Programa História da Música, com Ulisses Gaspar. Apoio Cultural, Fundação Beto Estudate. Cultivando o talento. Em 1997, você já tinha 12 anos de estrada. Mas foi nesse ano que você se apresentou junto com a Gal Costa no especial da MTV. E aí se projetou nacionalmente como Zeca Baleiro. Como é que foi essa história, Zeca? Bom, um dia você está ali na maior dificuldade querendo gravar disco. E aí um ano depois você recebe um telefonema da produção da Gal Costa te convidando para cantar com ela. Foi um susto, né? Um duplo susto. Primeiro a responsabilidade de cantar com uma das maiores cantoras do país. E tanto pessoal como profissionalmente foi uma coisa assim que veio muito avassaladora. Eu não sabia muito bem, será que eu aceito? Será que eu recuso? Não tinha como recusar, obviamente. E eu lembro do Herbert na época, cantando com ela, suadíssimo no ensaio. Depois na apresentação, eu falei, pô, cantar com a Gal dá nisso aqui, né? O cara suado, de nervoso. E eu também fiquei naturalmente. Mas foi um grande passo ali, né? Eu sou muito grato a ela. Porque naquele momento eu tinha acabado de lançar o primeiro disco. Estava começando a sair alguma coisa aqui, acolá, uma matéria e tal. Começando a fazer shows ainda, né? Formando público, criando público. E quando veio aquela participação no Acústico da Gal, realmente foi uma coisa que impulsionou bastante a minha carreira. A partir daí, foi um outro momento, foi um divisor de águas, né? E além do ganho profissional, a satisfação pessoal de dividir o palco com uma cantora, uma artista imensa como ela, né? Foi uma coisa realmente marcante. Lembro com o maior carinho, gratidão. Você é danada, você é danada, ninguém tem um olhar. Nunca falou tudo bem, tem mas não dá. Sorriso é mais lhe convém. Você é má, mas há de repente. Você é danada, ninguém. Você é danada, não perde o trem. Sabe nadar, mas nada sabe de alguém. Sabe amar, eu quero ser seu bem. Você é maluca, você é malina, você é malandra, só não é praça. Você é magoa, você é massacra, você machuca, você mata. Você é maluca, você é malina, você é malandra, só não é praça. Você é magoa, você é massacra, você machuca, você mata. Você é malina, você é malina, você é malandra, só não é praça. Você é magoa, você é massacra, você machuca, você mata. Você é maluca, você é malina, você é malandra. Zeca, o que é melhor, compor ou cantar? Cara, são duas coisas diferentes. Cantar é uma coisa mais de compartilhar aquilo que você está fazendo, você está dividindo com as pessoas. Tem, naturalmente, outros elementos que entram em cena, né? A performance, os elementos técnicos de som, de luz, é uma coisa que talvez até fuja mais ao seu controle. Porque quando você está cantando, tudo pode acontecer, né? E compõe uma coisa mais solitária, mais pessoal, você com você mesmo ali no silêncio do seu quarto, né? São momentos bem distintos, porque quando a canção está nascendo, ela é só sua, né? Ou, eventualmente, de um parceiro, se você tiver. E depois, quando você canta, ela já é uma coisa realmente pública, compartilhada por todos que estão ali e tal. Então, são dois momentos. Eu sinto prazer nas duas coisas. Gosto muito do palco, tem muita alegria em estar no palco, dividir com as pessoas. Mas gosto muito de compor também. Toda vez que nasce uma nova canção, é um novo estímulo pra continuar. Vamos pra Babilônia. 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 Vamos pra Babilô Vem ser Feliz ao lado deste povo Vamos pra Babilô Baby, baby, Babilô Baby Você está assistindo